E aí? Hello. Oi. Tudo bom? Tudo bem, Rafa? Beleza, e você, como é que tá? Tudo certo. Tudo bom. Vamos fazer o seguinte, a Jennifer tá estreando aqui essa parada que eu inventei fazer aqui com os alunos do Manual do Cão Ideal, exclusivo pra quem é aluno, né? Então quem não é aluno já fica triste aí, ai, não vai ter, só pra quem é aluno mesmo. E eu tô dando prioridade primeiro pros meus alunos do Grupo de Impacto, e a Jennifer faz parte do Grupo de Impacto, ela é uma das 10 do Grupo de Impacto, estaremos juntos em quantos dias? 27 dias? Sei lá, 20 e poucos dias. 20 e poucos, é, 20 e poucos aí. Em 20 e poucos dias estaremos durante 3 dias numa imersão presencial. geral, gerar os 10 alunos com os seus cães e os meus cães lá no sítio. E a Jennifer vai fazer parte disso. E aí, né, eu faço meus projetos malucos aqui e boto a galera do Grupo de Impacto pra participar. Mas, antes de tudo, eu acho que, eu não sei qual é a sua pergunta, o que você vai querer sugar de mim aqui, o que você precisa aí, se é pra você, se não é, se é pro seu aluno, se é pro seu cliente, sei lá, não tem problema, tá? Mas, eu acho que é importante que você fale quem é você, né? Então, vamos sempre manter essa linha, né? Quem eu sou, por que estou aqui, né? Quem eu sou, por que estou aqui e o que eu quero. Que aí, a gente entra na minha parte aqui. Mas, quem é você? Diga aí, a galera quer saber quem é você. Oi, gente, sou a Jennifer. Eu tô já, é o meu terceiro ano com o Rafa, no MCI. Caramba, 3 anos já. É o terceiro ano, né? Tô indo pro terceiro. E eu tenho um cookie, o Vorder Collie. Ele acabou de fazer dois anos. Quando você, vamos lá, quando você entrou pro manual, então, vamos lá, você vai fazer três anos. Quando você entrou pro manual, você não tinha o cookie? Não, é, não. Não? Então, você entrou sem cachorro? É. Caramba. Porque eu já tinha em mente, né? De ter um cachorro de porte maior, mais ativo. E aí, quando eu percebi que eu não sabia nada, eu comecei a fazer as aulas. E isso é muito legal, porque a maioria das pessoas, quando começa ou quando entra, elas entram em busca da resolução de um problema, né? E uma das principais coisas que eu falo é o seguinte, cara, não venha, óbvio, venha, sim, em busca da resolução do seu problema, mas venha com a cabeça muito mais aberta. Porque, às vezes, a gente pensa, eu tenho um problema e quando chega, descobre que tem muito mais de um, né? Dois, três, quatro, dez, né? Mas a recomendação maior, se eu puder fazer pras pessoas, é venha antes de ter o cão. Porque a gente erra muito menos. E o que você pode dizer sobre isso? Porque eu não sabia disso. Eu achava que você já tinha o cookie quando você veio. Tá vendo? Por mais que a gente esteja próximo, né? Que essa proximidade seja maior por causa do grupo de impacto, que eu não sabia dessa particularidade. Mas muito legal. Mas e como que você decidiu? Você já tinha na cabeça que você queria o cookie, que seria o cookie, que seria um border? E você só... Como é que foi? Então, eu sempre tive muita vontade de ter um cachorro de porte maior e tal. Eu sabia que ele ia demandar um pouco mais de cuidado. E aí eu comecei a fazer as aulas, só que eu não sabia que eu não tinha a mínima ideia, né? Do que que era ter um cachorro. Eu sempre quis muito, sempre muito quis ter um cachorro. E aí eu comecei a fazer as aulas, acompanhar, só que quando eu encontrei o cookie, nossa, eu percebi que eu tinha que começar as aulas tudo de novo, porque eu não estava esperando, sabe? Foi um baque muito grande, assim, pra mim, no sentido de, caramba, é real? O que que eu faço agora? Por mais que eu já tivesse conhecimento, sabe? E agora eu ia ter que aplicar. E aí foi muito bom, porque no começo eu fiquei em pânico. O começo é muito tenso, né? Eu vou trazer pra mim aqui, né? Eu comprei um treinamento online pra ajudar a gente nesse primeiro começo aqui com o Henrico. E, cara, a gente devorou o treinamento. Eu e a Anny assistimos. É tipo o manual do Cão Ideal, mas é de bebê. A gente assistiu, devorou. E aí o primeiro dia que ele deu um estresse aqui, eu sentei, abri aqui e falei, peraí, deixa eu ir lá olhar o que que eu tô fazendo, o que que eu tenho que fazer. E eu acho que uma das coisas muito legais do online, né? Eu aprendi a usar também online. Além de ter, eu... Além de fazer, né? De ter e fazer, eu também consumo, né? E eu acho que o muito legal do online é você ter esse... Essa parada do... Eu posso assistir a hora que eu quiser. E eu posso ver e rever quantas vezes eu quiser. Eu acho que isso é uma das coisas, talvez, pro manual do Cão Ideal, pra gente que tem cachorro, mais importante de todas. Porque não é sempre que tudo acontece, né? Por mais que eu faça, ah, não, vou assistir tudo, e aí eu vou fazendo. Mas às vezes acontece uma coisa no meio do caminho que você fala, peraí, cara. Deixa eu voltar lá e ver o que que aconteceu, pra ver se eu consigo... Aí você, pum, entra... Você já meio que sabe aonde tá, né? Porque você já assistiu. Então aí você já sabe onde tá, e você vai lá na aula, ah... Pum, aí você vai lá e aplica. Então eu acho que isso é muito legal e faz muito sentido pro online. Talvez seja uma das grandes diferenças do presencial. E aí, continua, que eu sei onde vai parar essa história. Muito boa. Bom, aí eu fui descobrindo, né? Fui me apaixonando, assim. Entender o cachorro, entender... Ir melhorando e, assim, colorindo, né? A minha relação com o Kuki. E, nossa, comecei a ajudar outras pessoas. E aí eu entrei pro grupo do Impacto. E se eu pudesse, eu continuava pra sempre. E hoje eu já comecei o meu perfil também, né? De poder ajudar outras pessoas com adestramento, com comportamento. E é a minha paixão. Se eu pudesse, eu trabalhava só com isso. Ó, ó que louco, galera. Eu não sabia, né? Eu vou falar pra galera que tá me assistindo aqui, que tá assistindo. Eu não sabia o quanto o Manual do Cão Ideal era potente, né? Pra isso. E a Jennifer foi uma das pessoas que se mostrou, né? Que, óbvio, consumiu o produto, o Manual do Cão Ideal e se mostrou pronta pra isso, pra fazer, pra treinar outros animais, outras pessoas. E a Jennifer foi uma das pessoas, né? Então eu tenho inúmeras pessoas que fizeram isso e que fazem isso, né? Eu acho que um dos casos mais legais que eu posso citar também é a Angela também, que foi a mesma parada da Jennifer. Ah, entrou por causa do cachorro dela, se apaixonou pelo negócio, consumiu o conteúdo, devorou o conteúdo e aí foi lá e começou a ela aplicar. Na última aula ao vivo, com a Angela, ela falou que ela tinha 12 clientes. E tipo assim... E ela tem o maior orgulho em falar... No cartão dela tem escrito do Método Rafa Leixo e o Manual do Cão Ideal. Porque eu acho que isso é muito louco, né, cara? Porque tem gente que se conecta total comigo aqui, tem gente que gosta de mim, que gosta do que eu falo. Que nem hoje, gente, eu vou abrir caixinha de perguntas. Patadas do Rafa. Meu, a galera adorou! E tipo, eu dando altas patadas. Não que eu faço de vez em quando, mas não sempre, mas foi muito legal. Patadas, óbvio, não destratei, não maltratei ninguém. Mas é tipo, opa, se toca, né, galera? Tem coisas que não tem jeito. Mas isso foi muito louco. E a Jennifer, a Angela, o Gui, a Carol, uma galera que já trabalhava, né, que já tinha essa parada do trabalhar com o cachorro, ou que começou a trabalhar depois do Manual do Cão Ideal, me mostraram uma nova linha de frente. Aí falaram, cara, você tem esse potencial. Foi quando eu resolvi criar o Profissão Adestrador, que é mais voltado pra adestradores, diferente do Manual do Cão Ideal. porém mais completo, né, diria eu, com coisas mais técnicas voltadas pra adestradores. Então, foi muito bom. Foi muito bom isso. E hoje, quantos clientes você tem, Jennifer? Ah, fixos. Ah, porque no rotativo, né, a gente, a Jennifer tem uma linha bem parecida com a minha. Ela faz um trabalho mais voltado pro dono e não voltado pro cão. e quem trabalha dessa forma tem clientes rotativos, né? Então, é tipo, a cada 15 dias, a cada um mês, ou então é uma vez, né? Eu acho que é muito legal, ou muito legal é isso também, que é uma vez. Eu vou uma vez, eu resolvo. O que você quer? Você quer que eu apague o seu fogo? Então, beleza. Chama o bombeiro, liga lá na Jennifer, ela vai de bombeiro e ela resolve o seu problema. Então, eu acho que isso é bem legal. E agora me diz aí, mulher. Beleza, show de bola. O que você precisa nessa... Eu não sei que nome que eu vou colocar nisso aqui antes. Eu vou colocar atendimento individual, consultoria de aluno. Eu não sei o nome ainda que eu vou colocar aqui. Vou arrumar um nome bonito aí pra colocar. Mentoria, que esses nomes, né? A galera gosta. Ah, é mentoria. Eu vou fazer uma mentoria do Rafa lá. Sei lá, os nomes que eu vou colocar. Mas tá tudo bem. Comigo assim, eu saio fazendo e depois a gente vai alinhando. Eu acho isso muito bom, porque eu vou descobrindo coisas no meio do caminho. Às vezes a gente vem com o nome pronto, com uma parada pronta e aí a gente fala, opa, dá pra mudar isso aqui. O manual do Cão Ideal foi assim, né? O primeiro nome do manual do Cão Ideal era Eduque Seu Cão Brincando. Eu não sei se era bom, mas o manual do Cão Ideal é muito bom. Me diz aí, o que você precisa de mim que eu posso te ajudar? Bom, o Kuk, nossa, ele melhorou em muitas coisas, porque também com essa, eu comecei a desenvolver mais, né, esse perfil de adestrador. Mas aí eu comecei a dar mais atenção pra ele também no sentido de vamos pegar realmente o que precisa ser trabalhado e trabalhar. Sim. Ele melhorou muito em relação a a latidos, pra coisas desconhecidas. Ele tem muito medo, assim. Ele late muito pra barulhos de janela, porta, mas principalmente o meu maior problema até hoje é o carro. Porque ele anda na caixa de transporte, mas quando eu ando sozinha é um pouco difícil de eu conseguir dirigir e recompensar ele, né? Eu queria que você me ajudasse um pouquinho com isso, porque o meu maior problema no carro é ele é muito de boa com a caixa, ele até dorme quando ele entra no carro. Só que quando alguém se aproxima do carro tem uma voz diferente, ele late muito. Ele fica até ansioso, começa a... Babar. É. Fica desesperado. E aí quando eu tô sozinha eu fico pensando assim o que eu posso fazer, né? Nesses momentos. E aí o que acaba acontecendo que é o que você vai... que vai mais... vai mais te tomar tempo, tá? Porque o que acaba acontecendo é eu acho que no... um teste muito bom que a gente pode trabalhar e que a gente vai fazer já vamos aproveitar que nós vamos estar juntos três dias vamos fazer esse teste lá no sítio. Mas é legal você já ir começando, você já ir dando uma estimulada. Coloca ele na caixa e vai fazendo aproximação de pessoas que ele gosta, tá? Mas sem que ande com o carro. Então, sei lá, põe ele na caixa, traz alguém que ele goste e a pessoa de fora entra com o reforço. Não necessariamente você precisa reforçar. Quando a gente for pro sítio a gente vai trabalhar uma segunda etapa talvez. Então, você vai ter em torno de 20 a 25 dias que é o tempo que a gente vai pro dia 5, né? E lá no sítio a gente faz essa segunda etapa. Então, a gente trabalha muito o lado do cachorro entender que a pessoa que está vindo ela gera reforços. Reforços. Tá? Então... E aí você usa todas as técnicas do quando reforçar que é o que a gente tem que é a base, né? Quando que você vai reforçar? Óbvio, você vai entender, você vai falar ó, paga agora. Então, você pode fazer o trabalho de dentro do carro como se você estivesse dirigindo com clique e a pessoa vem de fora você clica e a pessoa paga. Não você precisa pagar, você clica e ela paga. Só pra gente marcar na cabeça dele que essa aproximação gera que essa aproximação gera um reforço. Então, a gente tem a aproximação de alguém vindo de fora sendo marcado por você e reforçado por fora. Primeira etapa. Uma segunda etapa que talvez é essa etapa que a gente faça no sítio ela vai acontecer da seguinte maneira. A pessoa vem de fora você no carro parada marca e você reforça. mas é uma pessoa diferente não uma pessoa que ele conhece. Então, que nem nesse no momento do sítio nós teremos você mais 10 pessoas diferentes. Então, eu a Lady o Gui cada um faz uma vez e aí tem que sair de lá no jeito. Seu primeiro teste vai ser uma parada no posto de gasolina. Então, saiu de lá para no posto de gasolina e vê como é que vai ser. Por mais que você coloque 5 reais de gasolina mas a gente vai passar 3 dias treinando 3 dias fazendo 3 dias evoluindo e aí você já entra já coloca em prática já coloca em teste já generaliza para o difícil.